Uma mulher de 32 anos foi morta a tiros pelo companheiro, Murilo de 26 anos não aceitava o fim do relacionamento com Cristina. Apesar da medida protetiva, Murilo foi até a casa dela para tentar reatar, mas ele foi armado. O casal começou a brigar, foi a filha de Cristina de 11 anos quem chamou a polícia. Assim que os agentes chegaram, viram o casal discutindo no meio da rua. Ao se aproximarem, Murilo disparou contra a vítima. Depois apontou a arma para os policiais que revidaram. Murilo também foi baleado e o estado de saúde dele é grave. Vamos ver a reportagem. Murilo Samuel, 26 anos, ele veio até a casa onde morava a ex-companheira, Cristina de Souza, 32 anos. E segundo informações, eles viveram nove anos juntos. Mas só que devido aos ciúmes do suspeito, ela acabou separando. Dois meses separados. Mas só que Murilo Samuel não aceitava o fim do relacionamento. E sempre vinha na casa da Cristina de Souza pedir para reatar esse namoro. A Cristina de Souza, 32 anos, ela tinha até uma medida protetiva. Aquela medida que a justiça estabelece, onde o agressor, ele tem que ficar distante da mulher por conta da violência doméstica. Aqui, ele veio conversar, segundo informações, com a Cristina de Souza. Mas só que essa conversa terminou em discussão. E nessa discussão, veja só. O Murilo Samuel, nervoso, agressivo, sacou da pistola 765 e começou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Porque essa agressão teria começado no interior da casa e se estendeu aqui para a parte externa, ou seja, na rua. Assim que os disparos estavam acontecendo, uma viatura da polícia militar passava pelo local. Mas só que a filha da Cristina de Souza, uma das filhas dela, tinha ligado no 190, falando de que a mãe estava sendo vítima de agressão, vítima de violência doméstica, por parte do ex-companheiro dela, Murilo Samuel. Assim que os policiais chegaram no local, os policiais presenciaram e notaram a agressão. Inclusive, os disparos de arma de fogo que Murilo Samuel estava executando, dando na própria ex-companheira. Nessa hora, os policiais pediram para que Murilo Samuel parasse com essa história. Mas só que de nada adiantou. O Murilo Samuel, suspeito dessa história, continuou agressivo e apontou a arma de fogo para os policiais. Os próprios policiais, ao revidarem essa injusta agressão, acertaram o Murilo Samuel. Os policiais se alocaram para o local rapidamente. Quando viraram a esquina, o homem deferiu quatro disparos contra a mulher, a ex-companheira. Os policiais ainda tentaram a reação, conseguindo atingir o homem. Os dois foram socorritos ao hospital de Planaltina. A mulher, infelizmente, foi ao óbito e o homem foi conduzido para o hospital de Planaltina. Foi depois para o hospital de base aqui de Brasília.